Doutora, doutor, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu vou trazer informações sobre atualização do Google Home. Isso mesmo, por muitas vezes existem atualizações que você sequer percebeu que ocorreu. Pois atualizações do Google Home são silenciosas. Sendo assim, convido-o para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e assinar o sino de notificações para que você fique informado e atualizado sobre as últimas notícias do canal. Sem mais delongas, vamos lá! Como nós sabemos, o Google Home faz atualizações silenciosas. O que seria atualizações silenciosas? Se o Google Home atualiza de forma automática, sem prévia notificação ou comunicação de sua atualização. Se você ainda não percebeu, mas hoje, 14 de agosto, o Google Home sofreu uma atualização. A voz do Google Home deixou de ser uma voz robotizada. Deixou de ser uma voz imitando um robô. A voz passou a ser mais natural. E sendo assim, cada vez mais se aproximando da perfeição. Se aproximando de uma voz humana. Certamente, daqui a uns tempos, a gente não vai conseguir perceber se é o Google Home que está falando conosco ou se realmente é uma pessoa, um ser humano. A atualização é basicamente esta. Se você percebeu alguma nova atualização, escreva no comentário. Vamos compartilhar informação, vamos compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Várias pessoas perguntam, que tipo de lâmpada é esta? Que marca é esta lâmpada? Vou deixar no card a descrição e o link para você conhecer esta lâmpada. É a lâmpada da Xiaomi, segunda geração. Controle total pelo aplicativo, pelo Google Home e pelo Alexa. Comando perfeito. Uma boa iluminação. Ilumina bastante. Ela tem vários cenários. Eu acho, sem dúvida, uma ótima aquisição. Vou deixar o link aqui na descrição para que você conheça mais os produtos da Wellight. Agora, a gente vai partir para a prática. Sua voz está tão linda. Puxa, obrigada. Não é todo dia que eu recebo um elogio. Gosto de um monte de coisas. Eu tenho uma coleção de citações, poemas e curiosidades. Se quiser ouvir, é só pedir. O Leão e o Porco. Poema de Manuel Maria Barbosa do Bocage O rei dos animais, o rugidor leão, com o porco engraçou eu não sei por que razão. Quis empregá-lo bem para tirar-te a sorna? A quentorpe nasceu nenhum enfeite adorna, desde alta dignidade e rendas competentes, poder de despachar os brutos pretendentes, de reprimir os maus, fazer aos bons justiça. E assim cuidou vencer-te a natural preguiça. Pois bem, amigos, percebemos que nesta atualização existe algumas palavras que ainda estão na voz antiga. Eu acredito que esta atualização vem ocorrendo de forma gradual. Porque algumas palavras base, por exemplo, previsão do tempo, local de trabalho, como você está, já está na voz nova, já está naquela voz mais natural, menos robotizada. Já algumas coisas bem novas, por exemplo, como a gente percebeu a citação de algum poema, a citação de alguma piada, parece uma voz mais robotizada. Na verdade, ela faz uma mescla entre a nova voz e a voz antiga. Então fica um pouco de voz natural e um pouco de voz robótica. Certo? Então, convido mais uma vez para se inscrever no canal, para que você fique cada vez mais atualizado, com novas informações do Google, com novas informações sobre automação residencial, estilo faça você mesmo, eletrodomésticos. Este canal é totalmente variado. Eu busco trazer informações totalmente práticas para que nós, no dia a dia, possamos ter uma qualidade de vida melhor. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!